Eu resolvi apresentar pra vocês a minha história de um jeito diferente, então com vocês, Draw My Life. Minha mãe Cristina e meu pai Eli se conheceram e se apaixonaram. E eles foram muito jovens, eles eram muito jovens mesmo nessa época. Eu nasci em governador Valadares, Minas Gerais, cidade conhecida como a capital mundial do voo livre, no dia 18 de março de 1990. Aos dois anos de idade eu fui deixado com os meus avós quando meus pais migraram para os Estados Unidos. Apesar de toda dificuldade financeira que a gente tinha nessa época, eu era muito feliz. Eu brincava muito e aprontava tanto, 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 que teve um dia que eu até consegui colocar fogo no meu calção, enquanto eu brincava de pinga-pinga com um saco de lixo gigante. Eu brincava de rodabombril aceso e tudo mais. Eu acredito que o molecado de hoje nem tem muita noção sobre como que é isso não. Por mais que eu fosse muito feliz, né, eu era criança muito feliz, brincava o dia inteiro, ficava o dia inteiro na rua, eu ainda sentia muito, assim, falta dos meus pais e queria muito conviver com eles, né. Na verdade, não é que eu sentia a falta dos meus pais, porque eu nem lembrava deles, mas eu queria conhecer eles. E assim, aos nove anos de idade, eu parti rumo aos Estados Unidos. E eu pensei que eu viveria um sonho, daqueles que eu via nos filmes sobre os Estados Unidos. Mas o que eu encontrei na terra do tio Sam foi diferente de tudo que eu imaginei, e pior que qualquer pesadelo que eu jamais poderia ter imaginado. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu fui morar com a minha mãe em Framingham. É uma cidade pequenininha que fica perto de Boston, fica mais ou menos uma hora de Boston. E enquanto eu morava com ela, eu acordava todos os dias, às 4 horas da manhã, para ajudá-la a entregar jornal. Ela trabalhava entregando jornal e também limpando casa. E depois disso, eu ia para a escola. Nesse período, eu tive dois padrastos. O primeiro era muito violento, que batia em mim, batia na minha mãe e tudo mais. E o segundo, digamos que essa parte da história não é apropriada para um vídeo familiar, mas eu conto no meu livro, se você quiser saber. Cansado daquela situação, eu resolvi que eu queria morar com o meu pai. E o que já era ruim, conseguiu ser ainda pior. Sabe aquelas madrastas terríveis das histórias infantis? É, eu tenho certeza que alguma dessas histórias, tipo Cinderela e tudo mais, foi inspirada na minha madrasta. E por medo de ficar em casa com ela, eu passava o dia inteiro na rua. Nesse período, nem tudo era ruim. A escola era bacana, e foi nessa época que eu aprendi inglês, que até hoje é muito importante na minha vida. Também ficava horas e horas na biblioteca, passando o tempo. E foi como que eu descobri sobre as tecnologias, e foi me dando interesse em mexer com computadores, tecnologias e tudo mais. Durante esse tempo que eu passava fora de casa, eu precisava me alimentar. Então, como eu não tinha dinheiro nem nada disso, o que eu falava? Eu falava com as pessoas assim, eu perdi o dinheiro do ônibus se você pudesse me arrumar um dólar para poder voltar para casa e tal. E as pessoas me davam esse um dólar. E aí, ao invés de eu ir pegar o ônibus, porque eu ia embora sempre a pé, que era bem longe até onde eu ia caminhando, eu pegava e ia no McDonald's e pedia um lanche de um dólar que nem tem no menu. E aí, eu voltava caminhando para casa, que já era normal, né? Essa parte não era muito legal, mas me deu umas experiências bacanas. O tempo foi passando, e morar com a minha mãe não tinha dado certo. E morar com o meu pai também não, né? Então, eu pedi para voltar para o Brasil. E, mano, tem mais perrengue nessa história. Eu fui morar com minha avó, mas minha tia me odiava. Não diferente da vida dos Estados Unidos, também era maltratada em casa, e por isso passava muito tempo na escola e na rua. Mas aqui no Brasil, não aprendi sobre tecnologia ou um novo idioma. Aprendi a fumar, usar drogas e me envolver com péssimas companhias. E foi também nessa época que eu fiquei muito chateado, porque eles queriam me voltar de ano, já que eu misturava muito o inglês com o português. E nessa situação, parei de estudar na sétima série. Um tempo depois, meu pai veio morar no Brasil, né? E ele tinha uma casa linda, uma mansão, na verdade. Mas nessa casa, eu só era uma visita. E dessas visitas bem desejadas. Principalmente por uma minha madrasta. Enquanto meu pai morava numa mansão, eu fui morar, então, na garagem da padaria dele. Tudo que eu tinha era uma beliche, que a balconista da padaria havia me dado de presente. E eu colocava ali uns lençóis em volta dela, assim, formando tipo uma cabaninha. E pronto, era a minha casinha. Bom, pra quem acordava às quatro da manhã pra entregar o jornal, acordar às quatro da manhã pra acender o forno da padaria não foi difícil. O difícil era ter tudo o que eu comia, descontado do meu salário, que era quinze reais por semana. Sendo que eu era filho do dono da padaria. E claro, depois de muitas e muitas brigas, lá estava eu de novo, com a minha mochila nas costas, indo para mais um novo lar. Fui morar com a minha tia Ana. E cara, depois de tanto sofrimento, agora eu estava super feliz. Mas como não há felicidade que dure pra sempre, resolvi me apaixonar por uma gaúcha que eu conheci na internet. E larguei tudo em Minas e parti rumo a passo fundo no Rio Grande do Sul. Agora eu era um homem, casado, entre aspas, né? Agora eu era um homem que morava com uma mulher, precisava de um emprego, né? Eu sentia essa responsabilidade. Foi aí que pra conseguir uma vaga, eu aprendi CorelDraw em um final de semana. E esse foi o meu primeiro e único emprego de carteira assinada. Lembra da parte da minha história onde eu comia hambúrguer no McDonald's todo dia? Ah, nem se compara a comer somente miojo e pão com margarina por meses seguidos. Eu vivia no perrengue e tinha uma sogra que era o próprio cão chupando manga. E pra melhorar, minha então namorada estava grávida. E eu precisava de 5 mil reais pra bancar o parto do meu filho. Eu sempre acreditei em Deus e me sentia muito próximo dele. Mas nesse momento a situação foi tão tensa que eu realmente clamei, Deus, eu preciso de 5 mil reais até o Natal, me ajuda. Falei com tanta fé que eu creio que se eu tivesse falado até semana que vem, ele tinha me arrumado até semana que vem. Mas como eu pedi até o Natal, assim foi. Deus é mesmo maravilhoso e não me deixou na mão. Rapidamente me veio a ideia de trabalhar com ringtones, que é aqueles toquezinhos pra musiquinhas pro celular. Se você não sabe o que é ringtones, é só você dar um Google. Mas resumindo, ele é o pai das músicas como toque de celular. É lógico que eu não tinha dinheiro, só tinha ideia. Foi aí que eu peguei 50 dólares emprestados do limite de cheque especial de um amigo pra iniciar o meu negócio. E os 5 mil reais que eu precisava pra até o Natal finalmente chegaram. E em poucos meses eu tinha já ganhado meu primeiro milhão. Quando meu filho Brian nasceu, eu sentia que tinha nascido de novo. Meu filho era a pessoa mais importante da minha vida. Ele me motivava a crescer e a ser melhor e por ele eu seria capaz de enfrentar o mundo inteiro e recomeçar. Quantas vezes fosse preciso. E o Brian não poderia ter nascido em uma época melhor. Porque afinal, eu estava milionário, só vivendo a melhor parte da minha vida financeira. Mas tão rápido veio o dinheiro, mais rápido ainda ele se foi. Eu gastava muito. Eu queria mostrar pra todo mundo que eu estava por cima. E enquanto eu gastava, meu sócio acabou me roubando. E quando me dei por conta, eu estava falido. Perdi tudo. Estava muito endividado. Porque eu tentei manter o padrão de vida. Mas como eu contei, pelo meu filho eu era capaz de tudo. Então logo eu decidi recomeçar. Um amigo, chamado Roberto, resolveu me ajudar. Ele fez um empréstimo no banco de 20 mil reais e lá fui eu abrir um novo negócio. Só que as coisas não foram como planejado e eu tive que tomar a decisão de voltar pra Minas Gerais. Só que no meio do caminho, eu acabei passando em Sorocaba e acabei me associando com uma empresa de lá. A proposta era, durante meses, eu trabalharia por um salário de 5 mil reais. Se a empresa lucrasse até 80 mil por mês, eu não ganharia nada. Mas tudo que passasse de 80 mil seria dividido em três partes. E uma dessas partes ficaria comigo. Eu estava empolgado e só conseguia pensar nessa divisão de lucros que aconteceria depois de três meses. Durante esses três meses eu trabalhei muito. Mas o tanto que eu trabalhava, eu também bebia. E não percebia que boa parte do meu salário era desviado. Eu ganhava 5 mil por mês, mas nunca tinha dinheiro pra nada. Foi aí que passei um dos piores momentos da minha vida. Eu permiti que o meu filho, que eu tanto amava, ficasse sem leite. E isso me destruiu por dentro. Ainda dói falar sobre isso. Os meses se passaram e então chegou um grande momento da divisão de lucro. E pelas minhas contas, eu iria embolsar uns 250 mil reais. Mas quando cheguei na reunião, tudo foi diferente. Os sócios falaram que eu ia receber só 12 mil reais. Quando eu questionei, eles me perguntaram se eu tinha contrato. E eu disse que não. Nessa, eu me toquei. Tinha caído em um golpe. Tive que aceitar os 12 mil reais e vendi a minha parte pra uma empresa de mais 60 mil. E lá fui eu, começar de novo, em São Paulo, em busca de um começo. Fui pra Campinas. E o que já estava difícil foi ficando pior. Meu casamento acabou. Eu tive que deixar meu filho com a mãe dele. E em meio àquele desespero, eu decidi tirar minha própria vida. Comprei uma quantidade enorme de droga e eu estava decidido. Aquele seria o meu fim. Resolvi ligar pro meu pai naquele momento e o culpei. E contei pra ele tudo o que tinha acontecido. E eu tinha dito pra ele que eu iria me matar e que o culpado seria ele. E ele me disse que das coisas que eu contei pra ele, ele nem sabia, ele nem tinha visto. Mas eu nem dei bola. Só que em meio aos delírios provocados pela droga, eu tive uma experiência sobrenatural. Tive um encontro com Deus. Delírio ou realidade, eu não sei. O que eu sei é que Deus falou comigo. Joguei toda a droga fora e decidi que teria o meu filho de volta. Pra ter o meu filho de volta, eu fiz uma grande loucura da minha vida. Comprei uma esposa. Hã? É isso mesmo. Mas na verdade é que eu entrei numa sala de bate-papo. Dessa sala de bate-papo da UOL, escrevi assim. Pago 20 mil reais pra mulher casar comigo só pra eu poder entrar na justiça e pegar a guarda do meu filho. Porque um advogado tinha falado comigo que pra ter a guarda do meu filho, era necessário que eu tivesse uma família e um lá. Então, eu encontrei uma mulher. Casei com ela. De verdade. Casei no papel. Tipo, depois de 15 dias. E casado. Com meu filho comigo. E com um novo negócio. E como eu tinha um nome sujo, porque na primeira vez eu tentei manter o padrão de vida pra que minha sogra não percebesse que eu tinha quebrado. Eu acabei colocando tudo no nome dos meus amigos. Com o qual eram sócios nessa época. E eu montei esse segundo negócio que chegou a faturar milhões. E apesar da minha força de vontade, a vida era muito pesada. Daí, pouco tempo depois, lá estava eu pensando em tirar minha vida novamente. Porque eu tinha tomado um novo golpe. Agora eu tinha perdido tudo. Tudo, tudo, tudo. Só que agora eu estava muito bem quando eu perdi tudo. Eu falei com a minha esposa que eu sairia pra comprar cigarro, mas na verdade eu tinha outros planos. Eu me despedi dela, me despedi do meu filho como se fosse a última vez que eu os veria. E eu não aceitava mais a vida que eu estava levando. Mas ali, onde que eu estava, o meu telefone tocou e você não tem ideia quem me ligou. O próprio Deus, usando uma mulher, a qual eu não conheço, ele me ligou e ele falou um monte de coisa comigo. E uma das coisas mais importantes que ele falou é que você não enxerga além da curva. Você não consegue ver além de onde seus faróis encontram. Eu te livrei da morte e Deus me contou tudo e Deus mudou a minha história. Depois desse encontro real com Deus, porque dessa vez eu não estava drogado, eu voltei pra casa decidido que faria acontecer pelo meu filho. E fiz mesmo. Isso em São Carlos, tá? Morando de favor na casa de um amigo. Mas de novo, quanto eu mais ganhava, mais eu curtia a vida e menos eu cuidava dos negócios de puerto. E foi nenhuma dessas noitadas, enquanto eu estava em outra cidade, cheio de mulheres num bar, que eu fui abrir o meu extrato pra exibir o quão rico eu era, que eu notei que a minha conta estava quase zerada. Fui correndo pra empresa e chegando lá, surpresa. Seguranças na porta. E dessa vez eu não podia entrar. Havia sido novamente passado pra trás pros meus sócios. E mais uma vez estava sem nada. Tive então que mudar pra Fortaleza, de onde minha então esposa veio. Como eu não tinha dinheiro pra nada, tive que ligar pra mãe do meu filho e pedir pra que ela esperasse um pouco mais pela pensão. E foi nessa hora que eu ouvi a frase que nunca mais esqueci. Depois de afundar vários navios, eu pararia de culpar o mar. Eu pensei, o que você quer dizer com isso? Ela falou assim, você não serve pra ser empresário. Você não nasceu. Algumas pessoas servem pra liderar e outras não. E eu perguntei, o que você recomenda pra mim fazer então? E ela falou assim, vai trabalhar, vai arrumar um emprego. E eu, tá, e recomendo algum lugar? E ela pegou e falou assim, vai trabalhar pro meu marido. Que era um italiano. E eu parei, tomei as rédeas da minha vida, engoli o meu orgulho e fui então trabalhar pro esposo da minha ex-mulher, da mãe do meu filho. Com ele eu decidi que eu trabalharia por um ano, porque ele tinha uma multinacional e meu objetivo era aprender como que uma grande empresa funcionava. E eu aprendi. Foram muitas e muitas reuniões, negócios fechados, viajei por vários países, trabalhei exatamente por um ano. E nessa época eu acabei me separando daquela mulher que eu tinha me casado lá atrás, aquela que eu casei pra vós conhecer numa sala de bate-papo da UOL. Eu estava crescendo muito profissionalmente, chega a ganhar mais de 100 mil reais por mês. E isso pra um cara que tinha 20 e poucos anos de idade, só a sétima série, é um absurdo. E o meu prazo de um ano estava quase acabando. Nesse momento da minha vida, reencontrei uma pessoa muito especial. Era uma moça linda, gentil, que me fazia muito bem. Ela era ex-namorada de um amigo antigo. Mas em uma dessas conversas, quando eu já estava no México, em uma das várias viagens que eu fui fazer para o México, após visitar as pirâmides e fazer um tour pelas casas de tequilaria, eu criei coragem, acho que também fortalecido pela bebida, e eu falei pra ela que eu sentia um sentimento diferente pra ela. E eu disse, hi, eu te amo. E ela falou, eu também te amo. E a gente sempre falava isso como amigo um pro outro. E eu falava, não, mas eu te amo diferente. Eu te amo como homem e uma mulher. E ela tomou um susto. E ela falou, não, mas e tal. E aí eu me declarei pra ela e tudo mais. E nesse período, que foi enquanto eu estava me declarando pra ela, ela acabou de descobrir uma coisa louca. Que ela estava grávida do ex-namorado dela. Quando ela me contou, ela pensou que eu certamente abandonaria, que eu nunca mais ia querer chegar perto dela, ou algo assim. Mas eu não tive dúvidas. Na verdade, eu fiquei super feliz. Eu pensei, uau, vou ser pai de novo, pela segunda vez. E eu falei com ela, eu assumo o bebê como se fosse meu. E foi assim que a minha doce Sofia entrou na minha vida. Eu estava decidido trabalhar apenas um ano com o marido da minha ex-mulher. Foi assim que exatamente 365 dias depois, não 364, nem 366, eu peguei meu acerto e falei que obrigado, que dava aproximadamente uns 300 mil reais, e larguei tudo pra voltar pra Governador Valadares. Aquela cidade onde eu fui humilhado e tudo mais. Quando eu voltei pra Governador Valadares, eu resolvi que abriria então um grande negócio, porque agora eu sabia como que um grande negócio funcionava. E assim eu fiz. Aluguei uma casa grande, contratei dezenas de colaboradores, e comecei um grande negócio, só que agora sabendo como que um grande negócio funcionava. E sabe o que aconteceu? Eu tive que encerrar todas as atividades, demitir todos os colaboradores, e foi aí que eu aprendi uma das grandes lições da minha vida. Pense grande, mas comece pequeno. Dessa vez eu não tinha quebrado. Eu tinha desenhado uma linha e dito, eu vou até aqui. Se chegar neste lugar, eu não tiver alcançado os meus objetivos, então eu fecho tudo, mando todo mundo embora, pago todo mundo, não fico devendo nada pra ninguém, e começo de novo. E esse dia chegou. E eu não só aprendi a lição, de que tem que se pensar grande, mas começar pequeno, mas eu também coloquei a lição em prática. Comecei de novo, bem pequeno, com apenas 500 reais. Investi em um produto barato, que eu pudesse me trazer um grande retorno. Sabe qual que era o produto? Era um produto chamado Gotas Afrodisíacas, que era um produto sex shop, que era vendido por 1 real, 1,20, e eu comprava ele, e rebatizei ele, dei um novo nome pra ele, e agora se chamava Tesão de Vaca. E logo, os 500 reais que eu tinha, acabaram virando 5 mil reais. E logo, os 5 viraram 10, e 10, 20, e foi assim, o negócio não parava de crescer, e começou a crescer, e foi crescendo, crescendo, crescendo. Apesar de eu ter uma situação financeira muito boa, já faturando ali uns 200 mil por mês, com 4 funcionários, uma coisa pequena, assim, eu senti um vazio por dentro. Eu não achava que eu estava fazendo a vontade de Deus, e que faltava algo. E assim, com muita coragem, eu abri mão de tudo o que eu tinha, pra poder, na minha cabeça, tentar ser digno do amor de Deus. Nesse período, que era bem complicado, a raiz estava grávida, da Maria Alice. E a minha decisão, acabou provocando grandes dificuldades, na nossa vida financeira, mas eu não me arrependi. E eu lembro, no dia 2 de dezembro de 2015, que eu escrevi um e-mail, para o Kaiser do Futuro, quando eu ficasse rico. E ali, eu coloquei os meus sonhos, conselhos e metas. Depois de escrever esse e-mail, eu pedi o meu tio Claudio, que fosse um investidor, e que me ajudasse a construir um negócio. E ele me ajudou. E no terceiro mês, os negócios já estavam prosperando tanto, que eu já tinha dividido com ele os lucros. Meu tio, na verdade, investiu 20 mil reais no negócio. Com vários produtos ali, que eu custei, consegui fazer eles com a minha própria marca. E eu estava ganhando super bem, faturando super bem, porque eu tinha dito com Deus, eu tinha dito para Deus, Senhor, eu vou trabalhar com esse produto erótico, tesão de vaca, até o Senhor me der um negócio, que não desonra o seu nome. Por favor, me dá um negócio, que não desonra o seu nome. E assim, eu cumpri. Quando você me der um negócio, que não desonra o seu nome, eu prometo, que eu nunca mais vendo esse produto, não chego nem perto dele, e eu vou focar só naquilo que honra o seu nome. E assim, Deus me deu. Deus me deu um produto para o emagrecimento. E aí, eu comecei a vender esse produto para o emagrecimento, ele estava bombando na internet. E foi muito difícil eu conseguir ter ele com a minha própria marca, ter ele do jeito, com a cápsula, do jeito que eu queria, com a cor que eu queria. E quando eu finalmente consegui o que eu queria, aconteceu uma coisa mais incrível. As pessoas começaram a me copiar, copiar o produto. E quando eu vi que seria impossível impedir elas de me copiarem, eu pensei, poxa, eu vou fornecer para elas. E foi aí que eu comecei a ideia de fornecer os produtos, fornecer todas as soluções, para que as pessoas simplesmente vendessem. E que o resto, eu cuidava de tudo. Então, cuidava do estoque, de logística, de fabricação, entregar suporte, emissão de nota fiscal e tudo mais. E foi assim que surgiu a cápsula. E que, vou falar com vocês, em menos de 60 dias, ela estava faturando mais de 10 milhões por mês. E em pouquíssimo tempo, ela estava faturando mais de 1 milhão de reais por dia. E eu vou falar uma coisa para vocês. Foi aí que as pessoas falaram, uau, você ficou rico da noite para o dia. E dessa forma, que eu demorei 10 anos para ficar rico da noite para o dia. Mas minha história não acabou por aí. Eu fui premiado, recebi homenagens, abri novas empresas, e nunca desisti da minha cidade. Hoje, eu emprego centenas e centenas de colaboradores, em mais de 5 grandes empresas, todos com as sedes aqui, em Governador Valadares, onde eu fui muito humilhado. Eu criei o Clube 6 em 1, o que é a live que eu faço às 6 em 1 da manhã, de segunda a sexta-feira. O Arcade Experience, e um projeto que eu amo, que é o meu coração, que é o Nota Church. Eu tenho milhares de seguidores nas redes sociais, mais de 1 milhão e 700 só no Instagram. E eu lembro muito bem do dia que eu ouvi alguém dizer, você é um preto vagabundo que nunca vai ser ninguém. E hoje eu sou um homem casado, pai de 3 filhos lindo. Ressignifiquei meu passado, e sou dono de grandes empresas. Eu sou tudo que sempre sonhei, e vivo diariamente o meu propósito, que é transformar a vida de outras pessoas. E sabe o que é mais engraçado? Tem gente que ainda acha que foi sorte. E quando me falam isso, eu sempre respondo, não, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Esse é o Draw My Life, e eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de dar o seu joinha, compartilhar com todo mundo, e mandar esse vídeo para todo mundo, que também é o jeito mais fácil que nós encontramos. Eu vou tentar resumir o mais rápido possível um pouco da minha história, que é muito grande. eu já, apesar de eu ter a minha idade, eu já rodei muito, eu já fiz muita coisa. Beijão no coração, e até breve. Tchau, tchau.